Hoje é sexta, 4 de outubro. Entra no ar neste momento, mais um giro de notícias. A Rede Globo quer voltar a transmitir o campeonato carioca. Já existem conversas para a emissora carioca recomprar os direitos de TV da competição a partir do próximo ano. E aí, por que a Globo quer ter de volta esse torneio? Outro ponto, Botafogo e Atlético Paranaense. Um jogo que é muito importante, mas esta rodada tem uma simbologia, até mesmo, pelo que os nossos adversários terão de confrontos. É vencer para seguir na liderança do campeonato brasileiro sem ter que depender de ninguém. Tudo isso nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu estou de volta. Amigões, amigonas, esses produtos da GolCase são produtos licenciados pelo Botafogo. Vejam esses dois aqui, uma garrafinha térmica e um copo térmico. E você encontra diversos produtos licenciados no nosso clube lá na GolCase. Capinhas, carregadores, você tem diversas promoções, por exemplo, capinhas e celulares. Vocês compram duas, ganham mais duas. Essas garrafinhas aqui são bem interessantes para quem malha, para de repente você comprar e seu filho levar para o colégio, seu filho ou sua filha, porque elas são realmente térmicas, com uma temperatura muito boa durante boa parte do dia e nesse calorzão. A gente tem que se hidratar sempre. E eu recomendo demais todos os produtos da GolCase. E são licenciados pelo nosso clube, não são produtos falsificados, são produtos originais e licenciados. Se você não conhece a GolCase, tem o QR Code que eu estou colocando aqui na tela, para vocês poderem apontar seus celulares. E claro, você pode também clicar no link, que está tanto no primeiro comentário e na descrição. E tem outra dica bem bacana. O meu cupom CANALDOTEF comprou 5% de desconto. Isso mesmo, 5% de desconto em todo o site da GolCase. Vejam os produtos, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. GolCase é parceira do Canal do TF e eu recomendo. Pessoal, a Globo, ela saiu do Campeonato Estadual em 2020, até mesmo quando houve a medida provisória assinada, à época, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, com a Lei do Mandante. A equipe rubro-negra, que não tinha fechado os direitos de transmissão do Campeonato Estadual com a Vênus platinada, eles queriam ali receber quase 100 milhões de reais na época, e meio que fizeram um lobby e conseguiram que a Lei do Mandante fosse aprovada. Naquele momento, o Flamengo pegou um dos seus jogos e transmitiu pelo YouTube, isso irritou a Globo no período da pandemia, e o Canal Carioca rompeu os direitos de transmissão do Campeonato Estadual. Houve uma bulha jurídica, e essa bulha, os times receberam indenizações, alguns ajustes foram feitos. Desde então, você teve dois campeonatos cariocas sendo transmitidos pela Record, e tem dois campeonatos que a Band fez ali a transmissão com a maior parte dos clubes. Pegando o nosso lado, o lado do Botafogo, nesse ano, o Glorioso assinou com a Abrax, que deixou os direitos de TV do Campeonato Estadual sendo transmitidos pela Bandeirantes. O Vasco não fechou com a Abrax, fechou pacotes isolados com a Cazé TV e também com o Grupo Globo, tendo seus jogos transmitidos pelo Sport TV. Mas a Globo procurou a Abrax para tentar a negociação, para tentar a compra dos direitos de TV desta competição a partir do ano que vem. E você já está tendo conversas, e essa informação veio do site UOL. Pô, Teste, está dando informações do site UOL? Não, essa informação foi até mesmo debatida por outros players que conhecem bem o mundo da TV, e alguns confirmaram essa informação vinda do site UOL. E a Globo quer, de novo, transmitir o Campeonato Estadual, nas suas plataformas, seja TV aberta, TV fechada e, claro, o pay-per-view. E TF, a Bante, que tem contrato ainda. O que vai acontecer com a emissora paulista? O Grupo Bante sofre ali um problema financeiro muito grave. Quem tem lido essas informações na imprensa tem visto constantemente que a empresa paulista tem passado dificuldades depois, principalmente, da passagem de Falso Silva pelo canal paulista. Você teve ali um rumbo no caixa, até mesmo pelas estruturas que foram feitas e acabou não dando certo em relação à audiência e também, claro, na parte financeira. E desde então, o canal sofre com problemas financeiros, mas, segundo as informações que foram colocadas ontem pela imprensa especializada, é de que a Bante pode seguir também, mesmo se a Globo comprar os direitos de TV. Mas aí vem o grande X da questão. Se você tem a Globo transmitindo, consequentemente, a audiência da Bante, que já não é das maiores, vai diminuir bastante. E até mesmo comercialmente pode ficar ruim para a emissora paulista vender os direitos de TV. Essa ação da Globo, ela me beira, não a estranheza, mas me beira a uma estratégia. Para quê? Pay-per-view. Com esta briga que está acontecendo entre Libra e LFU, a Globo fechou com a Libra, todos os pacotes para ela. TV aberta, fechada, Pay-per-view e Globoplay, claro. Porque os jogos da TV aberta acabam passando no Globoplay. E você tem os pacotes da LFU ainda sendo negociados. Você já teve as compras de YouTube, Record, inclusive a emissora paulista do Edir Macedo fez ali a sua propaganda com a transmissão do Campeonato Brasileiro, já fez até mesmo a publicidade a respeito disso. E você tem a Amazon também com uma negociação bastante avançada e você tem outras conversas acontecendo. Pode até ser que o Grupo Globo compre este pacote restante, compre jogos da LFU e você tenha normalmente os jogos sendo transmitidos no Sport TV, Premiere e na Rede Globo TV aberta. E eu vejo essa estratégia da compra do Campeonato Carioca uma maneira para você fortalecer o seu pay-per-view. Para você ter o seu pay-per-view sendo visto. Para você ter o seu pay-per-view podendo ser assinado. Porque se você só tem o Campeonato Brasileiro com poucas equipes, não vai ser valorizado. Vai ser um local onde não tem tanto atrativo. Eu acredito que essa seja a intenção da Globo de fortalecer a sua plataforma paga. E vamos ver quais serão as ações nos próximos meses. Eu vejo como algo que pode realmente rolar. TFU Campeonato Paulista. Ele é negociado pela Live Mode. Que tem negociado os direitos da LFU tem o contrato com a Band e se não me engano com a TNT Sport. E eu, pelo menos por hora, nada tem sido falado em relação à Rede Globo de televisão. Essa briga é boa a respeito dos direitos de TV. Vamos ver o que vai acontecer mais para frente. Porém, quem vai sair perdendo, mesmo com o contrato ativo e muito mais na parte financeira, é a Band. A Band eu acho que vai sofrer muito em relação a esta tentativa da Globo de voltar a ter os direitos do Campeonato Carioca. Mas falem aqui o que vocês acham. Se a Band tem que ficar sozinha. Se seria interessante Band com mais Globo. Se vocês acham que é uma ação da Globo pensando no pay-per-view do Campeonato Estadual também para você rentabilizar mais um pouco. E vamos ver o que vai acontecer mais para frente. Eu peço aqui nesse momento do vídeo que você deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos no WhatsApp. Se você está aqui pela primeira vez, eu me apresento. Eu sou o Thiago Franklin, jornalista e botafoguense. Se você vem aqui diariamente, verifique se você é inscrito no canal. Porque aqui são três conteúdos diários sobre o nosso glorioso. Com lives, notícias, comentários. Mas fortaleza sempre com o seu like e com a sua inscrição. Metinha nesse ano, pelo menos bater com 245 mil inscritos. Será que a gente consegue? Indique aí o canal do Té. Meus amigos, minhas amigas. O Botafogo, ele tem um jogo muito importante amanhã contra o Atlético Paranaense. É uma partida que a gente tem que vencer para não dependermos de ninguém para a manutenção na liderança. Hoje, a equipe do Fortaleza entrará em campo contra a equipe do Grêmio. Jogo que vai acontecer na Arena. E claro, a equipe do Renato Gaúcho tem que vencer por causa de riscos de rebaixamento. E caso a equipe do Voivô da Vença, eles assumirão a liderança do Campeonato Brasileiro. Dormirão na liderança. Botafogo tem que jogar uma partida consciente amanhã. Muito que será a última antes da data FIFA, com uma semana de treinamentos. O Botafogo chegará com a sua força física, que é o seu principal ali no talo. E é um jogo mental contra a equipe do Atlético Paranaense. Sabendo como o Cap joga na Arena, teremos que controlar aqueles primeiros 10, 15 minutos de adaptação ao gramado sintético. Pô, TF, mas o Botafogo tem um gramado sintético. Mas o da Arena da Baixada é muito diferente. É um dos piores do futebol brasileiro. Um dos mais rápidos. A bola perereca muito, a velocidade dela é diferente. Com certeza os jogadores demorarão um pouco a terem uma adaptação. Alguns jogadores alvinegros nunca jogaram nesse estádio. E ali com 10, 15 minutos, o Botafogo sabendo segurar, provavelmente, uma pressão inicial, tem tudo para vencer o Atlético Paranaense. E é um jogo que tem a sua importância. Para você ir de novo para uma data FIFA na liderança do Campeonato Brasileiro. E esse ponto, para mim, é o fundamental. Para todos nós termos uma paz a respeito dessa data FIFA. Uma liderança sem nenhuma pressão, sem falar, ah, olha, o Botafogo caiu, hein? Olha lá, saímos, saímos da liderança. Só vencendo para você calar todas essas pessoas e tendo uma vitória. Até mesmo jogando bem, vai mostrar para todos que o Botafogo está vivo nas duas competições. É isso. Tomara, Deus, que tudo dê certo. Amanhã, na Arena da Baixada. Beijos, fiquem com Deus. Tamo juntos. Fogo neles, para cima deles. Fogão, sempre fogão. Volto, se Deus quiser, às 14 horas com mais um Almoço com TF ou Café da Tarde com TF e à noite com mais um Noite Ovinhe Negra. Pega o estilo. Tamo junto. Valeu.